Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Thais Alves. E hoje eu vim mostrar para vocês como ficou o armário aqui no meu terraço. Se você ainda não me acompanha, eu vou deixar aqui no bloco de informação o link onde eu mostro como que estava aqui. Eu resolvi fazer um armário aqui no meu terraço, onde eu faço minhas festinhas, onde eu recebo meus amigos. E hoje eu vim mostrar o resultado de como que ficou, como que eu organizei. Espero muito que vocês gostem. Então, vamos lá? Então ele ficou, como eu tinha falado, mandei fazer duas portas, quatro gavetas e mais duas portas. Aqui só tem uma prateleira, ó, né, para dividir. Aqui é mais uma. As portinhas, tá vendo? São vazadinhas assim. Ele que me mandou um desenho, perguntou se eu gostava assim, me mandou um móvel. Eu aprovei e aí ele fez. Então, ó, mandei fazer quatro gavetas, olha, são bem grandonas. Essas duas de cima aqui são um pouco mais fininhas e essas são mais larguinhas, que eu pedi para ele desse jeito, ó. Mais fundinha, tá vendo? E aqui também a mesma coisa, olha. A prateleira no meio. E aí a portinha onde fica o meu gás, que eu falei que eu ia mandar fazer também. Tem um sol aqui, não sei se vai dar para vocês verem. Olha, olha a sombra, tá vendo? E aí ficou aqui, fica o meu gás. É bom, ó, porque é furadinho aqui, ó, né, então não tem perigo, né, de ficar fechado. Então, assim ficou o meu armário. Agora eu vou limpar, vou arrumar e depois eu mostro tudinho como que ficou por dentro, como que eu organizei aqui, tá bom? Vou mostrar para vocês como é que eu organizei, como é que ficou aqui, ó. Então, aqui nessa primeira parte, eu deixei todos os copos, né, canecas, pratos, pratinhos menores para sobremesa. Aqui estão minhas panelas, que eu uso aqui em cima. Essas, eu deixo essas tupperware grandes aqui também, que me auxilia muito, né? Então, aqui ficou assim. Nas gavetas, na primeira gaveta eu coloquei talheres. Na segunda, eu coloquei meus panos de prato, guardanapo. Nessa aqui eu deixei essas travessinhas, que eu uso para servir as coisas, às vezes, né, aqui. E na última, várias tranqueirinhas, assim, papel alumínio, tudo que era pequenininho que estava solto por aí, eu vou colocando aqui nessa gaveta, né? E na outra parte, aqui embaixo da pia, eu deixei lixificador, espremeador de fruta, batedeira, né? Esses aqui é os que eu uso aqui em cima, né? Depois que eu troquei os meus, eu usava eles lá embaixo, mas aí eu troquei, trouxe esses para cá. Aqui tem uma travessa, aqui tem a tábua, ali tem uma panela de barro, aqui a minha, opa, a minha panela de pressão grandona. Se não me engano, acho que é 22 litros, né? Que a gente, quando faz muita coisa, eu acabo utilizando ela. Então, ficou assim, ali umas garrafinhas de algumas bebidas. Então, ficou assim a minha arrumação, as minhas louças couberam todas, que estavam espalhadas em cima da geladeira, que vocês viram. Tudo que estava naquele balcão, eu trouxe para cá, para esse balcão. E lá ficou, né, eu coloquei as minhas coisas de festas, bandejas, essas coisas de festas. Se vocês tiverem interesse em ver, um dia quiser que eu mostre o balcão, as minhas coisas de festa, né? Que estava lá nos meus armários, no meu guarda-roupa. É só falar, deixa aqui nos comentários que eu mostro para vocês algumas peças que eu vou comprando. Coisas bem básicas, tá? Mas se vocês quiserem ver, eu mostro para vocês. Então, assim ficou o meu armário aqui no terraço. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar o vídeo, de se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de sempre. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!